Boa noite rapaziada e aí tiozão tô acelerando sim porque mano sem graça vamos mandar um salve aqui para rapaziada aqui do posto aproveita tudo certinho graças a deus mandar um salve pra vocês aí rapaziada beleza depois vai estar lá no canal lá vocês aparece lá beleza vamos lá falou vambora rapaziada isso aí são meus brother aqui do posto pelanda os caras são muito gente boa velho tratamento dos caras ali não tem igual por isso que eu não gosto de trocar de posto velho os caras são fera então é isso aí muito obrigado rapaziada pelo carinho pela atenção pelos comentários por essas amizades aí que eu venho fazendo aí através do YouTube é muita gente velho esse essa semana mesmo foi segunda-feira é hoje é terça foi ontem um cliente lá do mercado velho chegou lá contando para mim que o filho dele assiste meus vídeos velho isso é muito gratificante mano então rapaziada muito obrigado mesmo pelo carinho de vocês deixa eu fechar aqui somos quase seis mil inscritos já e graças a deus velho é por mais que eu não tenha muitas visualizações e tal mas só as amizades o carinho de toda rapaziada aí que me assiste é é velho isso não tem preço certo então aproveitando para fazer esse vídeozinho eu tô fazendo esse vídeozinho para isso é eu quero pedir para vocês aí eu vou fazer mais um vídeo rogerinho responde então deixe perguntas para o rogerinho responde embaixo aí nos comentários certo deixa sua perguntinha seja criativo eu vou responder ela no próximo vídeo de no próximo vídeo rogerinho responde não deixa sua perguntinha lá para gente trocar uma ideia fazer um vídeozinho legal para vocês beleza e é isso aí rapaziada não mais só agradecer só agradecer só agradecer e acelerar né velho acelerar nossa motinha e sempre aquela ideologia né galera crescer sem pisar em ninguém sem falar mal dos outros entendeu porque eu não preciso disso e sem ficar bancando de coitadinho não vai porque na minha opinião não existe coitadinho e é esse negócio de coitadinho é uma carapuça que a gente se veste né mano então se você quiser ser coitadinho você vai ser coitadinho se você quiser ser vilão você vai ser vilão velho se você quiser ser feliz você vai ser feliz e já era certo então é isso aí rapaziada obrigado obrigado o vídeozinho vai ser curtinho mesmo deixa suas perguntinhas aí nos comentários salve para todos vocês que me assistem todos mesmo eu não vou citar nome que eu vou esquecer vocês não tem ideia muita gente vai para mim mandar salve e é isso aí fiquem todos com deus abraço forte e até o próximo vídeo vamos desligar 120 por hora o bagulho aqui